Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje vou ensinar para vocês uma união muito forte que dificilmente pode ser desfeita. Então pensa muito bem antes de fazer, tá bom? Mas antes vou convidar você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like porque o teu like é mágico e comenta eu ativo para ajudar a fortalecer essa corrente tão forte, essa corrente tão positiva que a gente tem aqui no nosso canal para ajudar na realização das simpatias. Vamos lá então. Todo mundo pode fazer essa união, tá? Tá aí com uma pessoa, quer manter a pessoa aí sempre com você, né? Quer firmar mesmo essa relação, você pode fazer. Só que prestem atenção, façam essa união a uma pessoa que vocês realmente gostem, tá? E uma pessoa, gente, que vocês saibam que valha a pena, né? Não vai fazer essa união fortíssima para qualquer, né? Conhecer uma pessoa que está louca já vai fazer. Não, uma pessoa que vocês realmente queiram ficar, tá? É uma união, entendam como um fortalecimento, só que ela é realmente poderosa. Ela é realmente forte, então não pode ser feito à torto e à direito. Por isso pensem, tá? Direitinho. Ela é bem simples de fazer, tá? Ela é fácil. Primeiro, o que vocês vão precisar? Ou os nomes, tá? O teu nome e o nome aí de quem você quer unir a você e unir para sempre, tá? Nome completo, pelo menos o nome completo, tá? E se tiver a data de nascimento, melhor. O ideal é fazer com fotos, mas nem todo mundo tem as fotos. Se você tiver uma foto, tu, uma foto do teu ser amado, perfeito. Se não tiver, escreva um papel com o teu nome e um papel com o nome do ser amado, tá? Nada de apelido, nada de apelido, só primeiro nome, nome completo, tá? Pelo menos, certo? Escreveu aqui? Vocês vão precisar, pessoal, de melado, tá? Não é mel, é melado. Eles vão colocar aqui um pouquinho de mel, certo? Ó, não precisa ser muito, tá? Opa, melado, tá? Não é mel. Melado. E vocês vão colocar, ó, né? Vamos fazer de conta que aqui é a foto do meu ser amado, certo? Uma de frente para a outra, certo? A gente tá juntando, adoçando aqui, unindo essas duas pessoas. Se você quiser colocar um fio de cabelo seu, tá? Você que tá fazendo aqui, você pode colocar também. E daí, a gente vai precisar de um pão, gente. É um pãozinho, tem que ser um pão francês. Nada de pão de cachorro quente, pão de, sei lá, pão de hambúrguer. Pãozinho francês, tá? A gente vai pegar esse pãozinho francês. Nós vamos colocar as fotos aqui, né? Ou os nomes com o mel dentro, tá? Daí, eu sei que nem todo mundo vai ter. Eu vou deixar o link aqui, tá? A gente tem o pãozinho do amor aqui no canal. Eu já ensinei a fazer. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem esse pãozinho. Quem não tiver, eu já vou falar que vocês podem fazer, tá? Ó, joga mais melado aqui, tá? E nós vamos colocar o nosso tão poderoso pãozinho aqui do amor, tá? E mentaliza e vai rezando, né? Vai pedindo que o ser amado fique aí unido, só com você, certo? Ficou um sanduíche aqui. A gente vai fechar, tá? Quem não tiver esse pozinho aqui, eu recomendo que vocês façam, tá? Mas se você não tem, vocês podem usar açúcar e canela, tá? Não é tão forte quanto o pozinho. Mas pode usar açúcar e canela. E se puder colocar em dolor em pó, também ajuda, tá? Mas, a princípio, façam o pó que vai ajudar. A gente tem uns relatos bem legais aqui do uso do nosso pozinho do amor, certo? Fez isso daqui. Vocês vão pegar, gente, linha vermelha, tá? E daí, vocês vão amarrar, tá? O quanto vocês conseguirem. Só que amarrem, ó, trazendo para vocês, tá? Vão amarrando, gente. Até, assim, eu tenho um retros grande aqui, né? Se vocês conseguiram o retros desse, legal. Ou o retros pequeno. E a gente vai amarrando, ó, até vai enrolando, né? O ser amado vai ficar só com você. O ser amado vai ter só olhos para você. Vai pedindo tudo. Tudo que vocês querem, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, porque eu só estou demonstrando, tá? Então, quanto mais linha que vocês conseguirem colocar, mais amarrado ficar, melhor. Tá bom? Bom, vamos fazer de conta, tá? Que eu estou com o meu pãozinho aqui bem amarrado, tá? Bem preenchido. A gente vai pegar. Não cortem com tesoura, tá? E tem que ser linha e linha vermelha, tá? Ó, sete nozinhos, certo? E vocês vão dar os sete nós e vão firmar os pensamentos, os desejos. Sete nós. Nozinhos bem apertados, certo? Então, tá. Dei os sete nós. Vou deixar o pãozinho aqui, certo? Quer jogar mais melado em cima? Joga, tá? Pode jogar melado em cima aqui, ó. Adoça bem e amarra bem. Que fica doce, que fique amável, que fique só com você. Então, joguei o meu melado. Melado de cana vocês encontram em mercado, em loja de umbanda, tá? E pode salpicar mais do nosso pozinho aqui. Ou açúcar, a canela e o louro que eu falei pra vocês, certo? Ficou assim, ó. Sanduíche do amor pra vocês. Daí, o que vocês precisam? Tá? Acender uma vela, gente. Uma velinha vermelha, tá? Vermelha, né? A cor que ajuda a acelerar, a cor da paixão aí, tá? Acendam essa vela vermelha. Se vocês quiserem pedir, ai, gosto de uma entidade determinada, né? Peçam aí essa entidade pra ajudar. Não sei se vocês gostam de um eixu, de uma pombagira, uma cigana, né? Um cigano. Pode pedir pra ajudar, tá? Pode, inclusive, oferecer essa vela pra essa entidade. Acendeu. O ideal é que isso fique sete dias na sua casa. Se você puder acender uma vela a cada por dia, excelente. Se você quiser colocar uma vela vermelha de sete dias, melhor ainda, tá? Eu tô dando várias opções que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, certo? Eu não vou acender a minha vela, tá? Tô só demonstrando aqui. Então, fiz. Deixei o pão sete dias. Acendi as velas os sete dias. Passou os sete dias, pega esse pãozinho, coloca num saquinho, tá? O resto da vela joga fora, normal, né? Se sobrar cera, vocês jogam fora, normal. Coloca num saquinho, gente. Pode ser um saquinho plástico, pode ser até um saquinho de pão. E vocês vão entregar em uma igreja, tá? De preferência aos pés de um santo. Não tem problema, tá? Já falo pra vocês que não tem problema. Quem é acostumado a frequentar a igreja católica sabe que tem muitas ofertas, né? A gente chama de oferenda, mas são ofertas aos pés dos santos, né? Então, coloca num saquinho, lógico, pede licença. Se for um santo de sua devoção, melhor ainda, tá? Mas só entrega lá e acabou. Depois vocês vão ver os resultados, tá? Tenho relatos de pessoas que estão há muitos anos juntas depois dessa simpatia aqui, tá bom? Só relembrando, né? Façam pra pessoas que vocês realmente veem que vocês querem ficar juntos, tá? Que tenha sentimento, que tenha futuro, tá? Ó, é uma simpatia pessoal que não tem dia, não tem lua, não tem hora. Pode ser feita de qualquer pessoa pra qualquer pessoa. Apenas façam, tá certo? Então, é isso. Essa foi a nossa simpatia, a nossa união poderosíssima no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo feitiço. Tchau, tchau.